Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! Conhecido como o poeta da Revolução, Vladimir Mayakovsky foi também dramaturgo e teórico. Nascido no dia 19 de julho de 1893, numa aldeia no interior da Geórgia, que na época era parte do Império Russo, é considerado um dos maiores poetas do século XX. Sua obra, profundamente revolucionária na forma e nas ideias, segue uma linha coerente, original, permitindo que seus versos tenham assinatura clara. Mayakovsky cometeu suicídio aos 36 anos, em 1930, quando Stalin, então o senhor do poder, havia expurgado adversários e enquadrava aqueles que pensavam diferentemente da ortodoxia do partido. O amor é um poema de Mayakovsky que foi adaptado e musicado por Caetano Veloso. Vamos ouvi-lo agora na voz de Antônio Abujamra, e logo após, a canção, interpretada por Gal Costa, gravada em 1981. Talvez, quem sabe um dia, por uma lameda do zoológico, ela também chegará. Ela, que também amava os animais, entrará sorridente, assim como está a foto sobre a mesa. Ela é tão bonita. Ela é tão bonita que, na certa, eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora, agora nós vamos alcançar tudo o que não podemos amar na vida, com o estrelar das noites inumeráveis. Ressuscita-me, ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me, por isso, ressuscita-me. Quero acabar de viver o que me cabe, minha vida, para que não mais existam amor e serviço. Ressuscita-me, ressuscita-me, para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me, para que a partir de hoje, a partir de hoje, a família se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja, no mínimo, a terra, a terra, a terra. Talvez, quem sabe, um dia, por uma lameda do zoológico, ela também chegará. Ela que também amava os animais, entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão O século 30 vencerá O coração destroçado já Pelas mesquinharias Agora vamos Alcançar Tudo que não Podemos amar Na vida Com o estelar Das noites Inumeráveis Ressuscita-me Ainda que mais não seja Porque sou poeta E ansiava o futuro Ressuscita-me Lutando contra as misérias Do cotidiano Ressuscita-me Por isso Ressuscita-me Quero acabar de viver O que me cabe Minha vida Para que não mais existam Amor e serviço Ressuscita-me Para que ninguém mais tenha De sacrificar-se Por uma casa Um buraco Ressuscita-me Ressuscita-me Para que a partir de hoje A partir de hoje A família se transforme E o Pai Seja pelo menos O universo E a mão Seja no mínimo A terra 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 Obrigado.